Rapaziada que acompanha o trabalho, é o Emerson Braza, novamente da área aqui. Estamos aqui na aula do vagabundo, tem um vagabundo atrás de mim ali, ó. O vagabundo ali, ó. Atrás de mim ali, ó. O outro vagabundo tá aqui na minha frente, Davi. Certo? Então, pra falar aqui do grande Paulinho, acabou de chegar em casa aqui, acabou de levar um banjão dourado aí. Obrigado, Paulinho, pela sua compra aí. Ele é DJ, ó. DJ. Beleza? Quem quiser entrar em contato com ele. O cartãozinho dele tá aqui, ó. Só entrar em contato. Faz alguns eventos aí. Beleza, valeu, Paulinho, muito obrigado. Tamo junto na divulgação aí. Valeu, valeu, um abraço.